Aaaaaaah! Conseguiu! Hum, essa foi uma ideia excelente! Muito bem! Esse é o ki do meu pai. Sim. Aumentou o seu ki de uma vez. Você é um ser incrível. Eu te admiro muito porque deu o melhor de si. Passou por várias transformações. Foi tão poderoso que todos odiamos você. Eu te admiro muito. Eu te admiro muito. Eu te admiro muito. E aí A CIDADE NO BRASIL Espero que renasça como uma boa pessoa. Estarei te esperando para lutarmos. Eu também vou treinar. Vou treinar bastante para ficar mais forte. Adeus, Madibu. Que é a CIDADE NO BRASIL Com soap. Música Como? A CIDADE NO BRASIL Finalmente terminou. Eu não tinha dúvidas.